Socorro, já comecei. A live morrendo. Boa noite, amores. Nossa, gente, socorro. Engasguei e morri. Dá um tempinho para o pessoal. Gente, socorro. Boa noite, quem está entrando. Vou dar um tempinho para vocês. Irei entrando aqui na live. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Para quem está entrando. Nossa, gente, acabei de engasgar aqui. Socorro, quase morro. É isso. Bom, então vamos lá. Começando aqui a nossa aulinha de hoje. Vamos falar sobre persona, como encontrar... é a sua. Quando a gente está na internet, um dos nossos maiores erros que as pessoas cometem é não ser específico. Então, quando você é muito genérico, você acaba não atingindo ninguém. Porque ninguém para e presta atenção na mensagem que você está transmitindo. Então, o seu cliente, os seus seguidores, as pessoas que você quer impactar tem necessidades específicas, é isso que, por exemplo, torna um nicho. Quando um grupo de pessoas com algum tipo de interesse em comum se reúne, se agrupa. Então, tudo que é muito genérico não enquadra como nicho. São opostos. Genérico é uma coisa de massa e o nicho é uma coisa específica. Então, quando a gente tem um nicho e uma persona, que é a personificação do nosso cliente ideal, da pessoa que a gente quer atingir idealmente, a gente consegue criar mensagens impactantes para esse público. A gente consegue atingir essa pessoa de acordo com os nossos objetivos. Então, eu sempre dou o exemplo aqui para vocês praticamente da mesma coisa. Imagina que você é dono de uma loja que vende coisa de bebê, de criança. A sua persona, o seu cliente ideal é uma mulher gestante, certo? Adianta fazer propaganda e direcionar isso para uma mulher que não é gestante, nunca quer ter filho? Vai ser uma furada, correto? Então, quanto mais a gente conhece o nosso público-alvo e aí entra a parte de definir a persona, melhor é o nosso resultado. Então, o Dan Kennedy, que é um copywriter, copywriting é a arte da escrita persuasiva, ele fez uma listinha de 10 perguntas para ajudar você a definir a sua persona. Então, agora a gente vai ver quais são essas perguntas e como você pode usar esse questionário para criar os seus conteúdos. E, novamente, quanto mais específico, quanto mais você fala aquilo que a pessoa está precisando ouvir, mais retorno você vai ter fazendo o seu marketing, tá? Quando a gente é muito genérico, a gente acaba não comunicando para ninguém. Então, imagina, um outro exemplo que eu sempre dou aqui para vocês, cabelo cacheado. Quem tem cabelo cacheado quer ver produtos, indicações, penteados, cortes para cabelo cacheado, porque é uma necessidade específica. Se eu tenho cabelo cacheado, adianta eu ver conteúdo para quem tem cabelo loiro e liso? Vai me chamar atenção? Vai resolver o meu problema? Então, você tem que pensar em quais são esses problemas que você resolve para você poder fazer o conteúdo de milhões. Vamos lá, então, nas 10 perguntinhas para a gente definir a nossa persona. O que deixa o seu cliente acordado à noite com indigestão e sem sono? Quando a gente pensa por esse lado, a gente está indo para o lado das emoções. Então, o que são aflições do seu cliente? E aí, pode ser infinitas coisas. Por exemplo, não ter dinheiro. Aqui no meu caso, dos meus clientes, é não saber usar a internet a seu favor. No caso de uma mãe, o filho não comer determinados alimentos, né? Ter uma alimentação muito restrita, não querer comer. Então, aí a gente entrou nessa parte da emoção do fronk, tá bom? Dois, do que o seu cliente tem medo? Esse medo também pode ser várias coisas. Por exemplo, ser rejeitado, não ser bem sucedido profissionalmente, não conseguir vender, não conseguir ter um crescimento no digital. Depende do que você está tratando. Ah, eu sou cabeleireira, qual que é o medo do meu cliente? Putz, o cabelo cair, nossa, o cabelo fica um lixo, a pessoa chorar, se sentir mal. Então, de acordo com aquilo que você faz, o seu cliente vai ter comportamentos, tá bom? Três, o que deixa o seu cliente com raiva? Tá vendo que até agora são coisas relacionadas a emoções? Então, isso é muito importante da gente pensar. Porque a ação, ela vem através de sentimentos. Então, tem várias formas de você cutucar, digamos assim, esses sentimentos do seu cliente. Desde a frustração, indo pelo caminho do que ele tem medo, indo pelo caminho do que ele deseja, tá? Então, nesse caso aqui, o que deixa o seu cliente com raiva? Bom, uma resposta possível seria, no meu caso, o que deixa o meu cliente com raiva é ver pessoas menos profissionais, com menos qualificação, tendo um resultado no Instagram e no digital e no marketing que ele não tem. Que é o famoso, a pessoa que é ruim, às vezes, é conhecida. E a pessoa que é boa fica escondida. Esse é, por exemplo, uma coisa que deixa o meu cliente com raiva, o meu público com raiva. O que é que deixa o seu público, a pessoa que você quer atingir, com raiva? Quais são as três maiores frustrações diárias do seu cliente? Então, tudo relacionado a sentimento, tá bom, gente? Quando a gente faz uma mensagem emocional para resolver um problema, a gente tem muito mais a atenção das pessoas. Então, a nossa mensagem acaba sendo captada de uma forma muito mais eficaz. O que está acontecendo na vida do seu cliente? O que vai acontecer no futuro? Então, de repente, você tem um público que está, como a gente tinha comentado, público de gestante. O que vai acontecer? O bebê vai nascer. Público de universitário. O que vai acontecer? Vai se formar. Público de noiva. O que vai acontecer? Vai casar. Então, pensar nesses momentos da vida do seu cliente, do seu público-alvo. Eu vou falar cliente aqui, mas leve de uma maneira um pouco mais abrangente, tá? O que o seu cliente mais deseja? Aí, já indo pelo caminho do desejo, pelo caminho. Então, são aqueles caras, tipo, que fazem vídeo nos carrões, em umas coisas assim, porque o público deles deseja ter essa vida. E aí, acaba se espelhando nessas pessoas, tipo, putz, ele tem tal estilo de vida, eu quero ter esse estilo de vida, então eu vou seguir, vou comprar o curso dele. Enfim, é mais ou menos assim que funciona. Então, quando a gente vai por essa questão dos desejos, a gente consegue fazer ofertas irresistíveis para essa pessoa. Se eu sei que é uma pessoa que tem dificuldade de emagrecer, eu faço uma mensagem, tipo, eu sei que você já tentou de tudo para emagrecer, já tentou em academia, já tentou em início e aquilo, mas agora, treinando na sua casa, por exemplo, você vai conseguir emagrecer. É esse tipo de coisa. Qual que é o desejo? Emagrecimento, no caso. Então, qual que é o desejo do seu cliente? É conquistar mais pessoas? É ser mais seguro? É mudar alguma coisa na aparência? É ter uma qualificação pessoal, profissional? Um relacionamento? Muitas coisas aí para você pensar. Como o seu cliente toma decisão? É, geralmente, o seu cliente que toma a decisão, ele toma a decisão sozinho, ele precisa consultar outras pessoas, tipo, ah, vou ver com a minha esposa, vou ver com o meu marido, vou ver com o meu pai, vou ver com o meu chefe, ou não. Ou é uma decisão que a própria pessoa que recebeu a mensagem vai tomar e desenrolar ali, dentro daquilo que está sendo feito. Tudo isso são coisas para você pensar. Seu cliente tem uma linguagem própria, como gírias, jargões e expressões, você pode e deve usar isso na sua comunicação. Quando a gente faz parte de um determinado nicho, de um determinado grupo, existem certas expressões que só quem está dentro daquele grupo entende. É por isso que, às vezes, a gente que já somos um pouquinho mais velhos, a gente vê os adolescentes falando e parece que estão falando outra língua. Por quê? Porque aquilo não faz parte do nosso núcleo. Nós não fazemos parte daquele grupo. Assim como em determinados grupos mesmo de pessoas, existem piadas, existem expressões, jargões, gírias, que se você não faz parte daquilo, parece que você está falando grego. Assim como você falando expressões e coisas para os seus amigos, para o seu público, se vê uma pessoa de fora, fica assim. Que é como se fossem aquelas famosas piadas internas, sabe? Então, existem certos tipos de expressão que só fazem sentido para quem está vivendo uma determinada situação. Assim como tem muitas expressões que têm diferentes usos. Então, em um determinado contexto, aquela mesma palavra pode significar uma coisa e em outro contexto pode significar outra. Isso é muito comum, por exemplo, nas expressões idiomáticas regionais. Então, quando eu descobri que no sul chamam um estojo de penal, sabe esse tipo de coisa? Se você é um sulista e está falando penal com outro sulista, ele vai entender que está falando de estojo. Mas se você está falando isso para uma pessoa que não faz parte daquele determinado grupo, no caso, do local geográfico, Ah, põe não sei o que no penal. Você fica assim, penal? Tipo, o que é isso? Então, assim como quando você não entende determinada expressão, você fica com essa cara de Putz, o que é isso? O seu cliente não quer se sentir assim. Ele não quer se sentir bobo, excluído, sem entender aquilo que está sendo dito. Então, você precisa usar expressões que ele entenda para o seu cliente se sentir acolhido, para o seu cliente se sentir parte da sua turma. Então, que nem várias coisas que eu falo aqui no perfil de piadas, de gírias e tudo mais, vocês entendem. Pessoas que não são do meu público não vão entender. E tudo bem, o meu problema seria se quem é do meu público não entendesse o que eu estou falando. Mas é isso, cada vez mais você vai se fechando em um nicho, em uma determinada bolha para você poder se tornar relevante para aquelas pessoas. Tá certo? Quem mais está tentando vender para o seu cliente? Então, nessa parte, entra um pouco da análise dos concorrentes. Quem são outras pessoas, outras marcas que também tentam impactar esse mesmo público que você está tentando impactar? O que essas marcas fazem? Como que elas se comunicam? Então, isso é muito legal para a gente tirar inspirações, para a gente tirar referências, para a gente tirar bagagem. A gente consegue ser mais criativo quando a gente tem mais bagagem, quando a gente entende referências, referências não só da nossa área, mas de outras áreas também, de quando a gente tem uma visão ampla daquilo que está acontecendo, do que o seu cliente está vivendo, de informações que ele está pegando, onde você consegue atingir ele. Então, imagina, se o meu público são pessoas jovens, em sua maioria, onde essas pessoas vão se informar? na internet. Adianta eu fazer um anúncio no rádio, esperando encontrar essas pessoas? Faria muito mais sentido, por exemplo, fazer um anúncio no metrô, se fosse o caso. Entende? Então, quando a gente sabe onde está o nosso cliente, onde está as pessoas que a gente quer atingir, fica mais fácil a gente desenhar a nossa estratégia. E, dentre as pessoas que estão tentando vender para o seu cliente, daqueles que tentaram, o que deu certo e o que não deu certo. E aqui, gente, vai uma dica de ouro para você fazer essa análise da sua persona. Perceba, por exemplo, quem são pessoas, marcas e comportamentos que repercutiram negativamente nesse público. Na prática, o que isso significa? Fique de olho em quem foi cancelado pelo público que você está tentando atingir. Putz, fulano foi cancelado. O que é ser cancelado? É quando alguma pessoa, a marca, tem um comportamento que não é bem visto e as pessoas são meio tipo, af, deixa de seguir, enfim, deixa de dar moral para essa pessoa. Então, quem que o seu público cancelou? E o que que essa pessoa fez? Que tipo de comportamento que pegou mal ali dentro daquele grupo? Então, tudo isso serve como aprendizado para você fazer uma bela análise do seu público, da sua persona, da pessoa que você quer atingir. E aqui, gente, eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagina que você não tem uma pessoa definida, uma persona definida, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma imagenzinha para vocês que ilustra melhor. aqui, gente, vamos lá. Deixa eu aqui abrir a lagrange. Foi? Ai, socorro. Peraí, gente, tô apanhando aqui do negócio. Deixa eu ver se eu consigo essa aqui. Pronto. Ó, gente, vou mostrar para vocês o seguinte, uma imagem tá com vários tipos de sapatos, por exemplo. E aí, se eu tenho uma loja, por exemplo, eu posso falar, ah, eu tenho uma loja de calçados femininos, o meu público são de mulheres. Beleza, meu amigão, meu parceiro. Só que se você entrar aqui, por exemplo, vamos lá. Se você entrar aqui, por exemplo, todos esses aqui são sapatos. Esse aqui nem tá tão variado assim, acho que esse daqui tá melhor. Ó, todos esses daqui são sapatos. Então, a gente tem todos os estilos de salto sem salto, tênis, salto alto, meia pata, aberto, fechado, escarpão, esse daqui anabela, mulha, essa bota aqui de gostosa, esse daqui gladiador, que é esse de tirinha de amarrar, esse aqui que é bem tênisão mesmo, assim. Então, gente, imagina se você me fala, ah, o meu público é tudo isso aqui. Concorda que vai ser muito mais difícil encontrar uma pessoa, por exemplo, que tá querendo esse sapato aqui, no meio desse bolo todo, ela vai olhar e vai falar, putz, mas tem uns sapatos aqui que não tem nada a ver comigo, tipo esse aqui, tipo esse, ou então pensa uma pessoa que é toda, toda, só gosta de usar salto, algo mais assim, tipo as botas de gostoso. Aí, a pessoa que gosta desse tipo, né, de produto, vê isso aqui na loja, no mesmo conteúdo, vai chamar atenção, gente? Não. Então, quando você fala, meu público são mulheres, você tá levando em consideração tudo isso aqui, só que olha quantos estilos diferentes de mulheres você tem aqui. E aí que entra a persona. Se a sua persona, né, a pessoa que você tá querendo atingir, no caso, igual a gente tinha comentado aqui, é uma grávida, grávida vai ficar usando sapato de salto? Grávida, pé incha, sente desconforto, retenção de líquido, olha ali aquelas perguntinhas que a gente fez um pouco antes, de medos, dores, desejos do público-alvo, depois ela vai pensar, putz, o bebê vai nascer, como que eu vou cuidar de uma criança recém-nascida andando de salto alto, por exemplo? Então, quanto mais você conhece o seu público, a pessoa que você quer atingir, melhor você consegue analisar e definir todos esses pontos para você saber exatamente o que e como você tem que falar para atingir a atenção dessa pessoa. É a mesma coisa, gente. Eu adoro dar o exemplo da grávida, porque se você está falando de conteúdo de grávida para uma mulher que não tem a menor interesse de ter filho, se você está falando de coisa de grávida para quem quer engravidar ou está grávida vai ser o paraíso. Então, é isso que você tem que procurar. Você tem que procurar quem você quer atingir e quais são os temas de interesse dessas pessoas, o que essas pessoas estão passando. Um outro exemplo que eu dei, eu estava até conversando com a minha mãe disso esses dias. Vamos falar de uma coisa genérica, vamos falar de chifre. Chifre, eu vou fazer um conteúdo aqui de como superar chifre. Beleza, só que a pessoa que levou um chifre levou em uma situação específica. Então, se eu levei um chifre de colega de trabalho e alguém me fala como superar chifre? Como superar chifre da colega de trabalho? Opa, está falando comigo, é isso que eu preciso, a minha atenção está ali. Assim como se a gente está falando de marketing, de empreendedorismo. Ah, eu estou falando de marketing de empreendedorismo feminino. Ah, tá, eu estou falando de marketing e empreendedorismo feminino para mães. Eu vou falar de como você conciliar a agenda dos seus clientes com o seu bebê e com a casa e a rotina de uma mãe. Opa, sou mãe, então me interessa. Então, é esse tipo de coisa, gente, ser específico. O resumo dessa aula aqui para vocês é não tenham medo de ser específico, tá bom? Quanto mais genérico a gente é, a gente não tem diferencial. As pessoas não param para prestar atenção. quanto mais você é específico em toda aquela listinha que a gente passou de dores, desejos, o que o seu cliente tem medo, o que ele está passando, o que ele quer, quem está tentando se comunicar com ele. Quanto mais a fundo você for nessas análises, mais assertiva vai ser a sua comunicação. Isso significa que você vai engajar mais, ser uma autoridade dentro daquilo que você faz e rentabilizar, monetizar, porque onde está a tensão está o dinheiro. Então, se você fala de um jeito específico, eu tenho cabelo cachado, estou falando de cabelo cachado para quem tem cabelo cachado específico. Eu não estou falando só cabelo, porque cabelo é muito diferente um do outro. Eu, tendo cabelo cachado, não me interessa em ouvir conteúdo falando de cabelo liso? Então, pense nas características que tornam o seu nicho específico para definir a sua persona e pense em todos os detalhes. Se é casado, se é solteiro, como que estuda, o que que tem medo, como que costuma se informar, onde que está a atenção dessa pessoa. E um desses exercícios vai inclusive tentar imaginar essa pessoa na vida real, dar um nome, uma profissão para ela. E se você conhece um amigo, um conhecido que tem um perfil mais ou menos parecido, tenta imaginar como se fosse aquela pessoa, que isso pode ser um exercício que ajuda você. Uma outra coisa que eu também costumo fazer, olha aqui a dica de milhões, hein, gente? Dica top só para quem está aqui na live. Geralmente, eu pego algumas pessoas que são do meu público-alvo e eu dou uma fuçada, uma stalkeada no Instagram, por exemplo, e eu vejo quais outras marcas essa pessoa curte, onde mais ela se informa, o que que ela reposta, o que que ela gosta, o que que ela consome para saber se eu estou no caminho certo e também buscar outras referências. Então, isso pode ser um exercício muito bom para você. dar uma stalkeadinha nos seus seguidores que são parte do público que você quer atingir para você se atualizar ali do que que está rolando na vida dessa pessoa e você poder fazer as suas estratégias de uma forma mais assertiva. É isso, gente. A live de hoje era uma live mais rapidinha mesmo. Semana que vem teremos live cadê o tema da semana que vem? Acho que é o Bob the Builder. É isso. Bob the Builder fuja já. Então, na próxima quarta, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, teremos essa live de milhões explicando sobre essa questão de ficar construindo, digamos, a pessoa que você está junto e por que que não vale a pena você fazer isso. Por que que não é sua obrigação ficar sendo pai e mãe de marmanjo, tá bom? E isso é um tema muito importante, principalmente para as mulheres que perdem muito tempo da vida delas tentando arrumar macho bosta e deixando de lado as coisas delas. Tá bom, gente? Essa live aqui vai ficar gravada. Muito obrigada para quem participou, para quem assistiu. Vou deixar salvo aqui na descrição do vídeo as perguntinhas para definir a persona que nós fizemos e eu espero que você faça esse exercício. Vou aguardar aqui a sua mensagem me contando como que foi aí a sua descoberta pelo seu mundo da persona. Um beijo, muito obrigada pela participação e até a próxima semana!